Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos de novo aqui para mais uma aula de Geografia. E aí vamos continuar com aquele estudo sobre as regiões, mas voltado para a ideia de população, de ocupação dessas áreas e tudo mais. Então, nós temos ainda duas regiões para estudar. Estudamos o Norte, o Centro-Oeste e o Sul. Agora vamos falar do Sudeste e depois ainda temos o Nordeste para fechar essa divisão de regiões, de grandes regiões brasileiras. Certo? Então, a ideia hoje é dar continuidade nesse sentido. Mas antes da gente começar a nossa aula, temos aqueles recadinhos lá importantes, né? Terem em mãos aí o material, tem um lápis, caderno, sentem num lugar aí em casa que vocês possam acompanhar as aulas como se vocês estivessem lá na escola. Concentrados, acompanhando as explicações, fazendo os exercícios. Para isso tem que ter o material em mão, certo? Então, tem tudo aí bonitinho. Quem ainda não pegou, corre lá que dá tempo. Outra coisa importante, registro da presença obrigatória. Então, vai entrar lá no aplicativo, vai no primeiro link, atividade obrigatória, realiza ela, envia, está registrada a tua presença, certinho ali. É como se você estivesse respondendo a chamada e aí, se não faz isso, fica devendo lá e começa a levar falta. Então, acompanhe certinho lá, entrem, façam, respondam e enviem para ter o registro da presença de vocês. Façam também os exercícios que são disponibilizados lá no aplicativo depois da aula. Então, realizar ele significa que o professor de vocês lá da escola vai conseguir acompanhar o que vocês estão desenvolvendo. Ah, se teve dúvida, às vezes na hora que vê a explicação, entende, beleza, mas na hora de fazer o exercício, tem dificuldade. Então, aí o professor poderá acompanhar o rendimento de vocês aí a partir da realização desses exercícios. Aquele aluno que não consegue acessar o aplicativo ou que está com alguma dificuldade, faz o quê? Entra em contato com a escola, pede o material impresso, realiza também as atividades, devolve lá na escola devidamente identificado, não esqueçam de pôr o nome de vocês e aí o professor também poderá acompanhar o teu rendimento certinho. Então, tudo isso é bem importante. Dito tudo isso, vamos lá ao objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características e movimentos de ocupação da região sudeste. Então, o que nós queremos entender hoje? Como se deu a ocupação do sudeste, assim como a gente já viu em outras regiões, né? E quais as consequências desse processo, tanto para a região quanto para o Brasil? O que se reflete na maneira como o sudeste foi ocupado para a região e para o Brasil como um todo? Então, vamos entender todo esse processo ali histórico, né? E de ocupação do espaço geográfico brasileiro, que é esse o nosso objetivo. Primeira coisa, sempre vamos retomar aquela ideia inicial lá de geografia e de localização. Eu preciso saber de onde eu estou falando, qual é esse espaço geográfico que a professora está falando. Então, está aqui, mapa do Brasil e a região sudeste, está ali bonitinha destacada para vocês, formada pelos quatro estados, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, são os estados que compõem a região sudeste atualmente. Então, bacana a gente relembrar ali. Tínhamos estudado ali região norte, região centro-oeste, sul, agora estamos aqui no sudeste, nessa nossa viagem aí de conhecimento pelo Brasil, né? E aí, primeiros povos a ocuparem esse espaço geográfico. Então, a professora sempre vai trazer essa referência. Por que, professora? Dada a importância desses grupos. Os povos indígenas são a nossa referência, matriz, vamos dizer assim. Eles estavam neste território que depois a gente passou a chamar de Brasil com a chegada dos colonizadores. Mas eles são a nossa referência e muitos dos nossos hábitos, costumes, do nosso vocabulário estão relacionados com as características desses povos originários daqui, né? E aí, na região sudeste, quem são os principais grupos que estavam nesta região aqui, na chegada dos colonizadores? Que já viviam nesta porção aqui? Então, Tupi-Guarani, que nós vamos ter aqui em porções do litoral e na porção central ali também, e o grupo G. Claro que são os grupos grandes lá e dentro deles nós também podemos encontrar subdivisões de povos que viviam nessas áreas e ali os que estão em verde, que a gente falou em outras aulas também, que são grupos menores, né? Grupos étnicos, indígenas menores que também viviam ali em áreas da região sudeste, certo? Então, é importante a gente fazer essa referência ali na ocupação. Se eu estou falando de ocupação no espaço geográfico, mas estava vazio e aí chegaram os colonizadores? Não, na verdade, nós já tínhamos ali estes grupos fazendo parte, ok? Continuando lá. Aí, eu tinha os grupos indígenas, mas quem chegou? Como se deu esse processo de ocupação? Onde foi primeiro? O que surgiu primeiro? Então, nós temos ali São Vicente no litoral do estado de São Paulo. Então, uma ideia ali, né? Nós tínhamos os indígenas, a chegada dos colonizadores no litoral e o estabelecimento ali do primeiro núcleo, vamos dizer assim, que foi São Vicente, primeiro núcleo de povoamento permanente. Por que os colonizadores instalavam, ocupavam essas áreas? Inclusive, para proteger a terra de outros colonizadores que também estavam tomando posse de terras pelo mundo. Espanhóis, holandeses, ingleses, assim como os portugueses. Então, eles precisavam instalar alguma coisa ali que identificasse que aquele espaço já estava colonizado, ocupado por eles, né? E aí, essa foi uma das primeiras ali no Brasil instalada pelos portugueses. Quem foi o responsável ali? Martinho Afonso de Souza em 1532. Então, bem no início ali da ocupação portuguesa e o primeiro foi São Vicente no litoral de São Paulo, tá? Motivos para essa ocupação. O que que levou a essa ocupação? Quais os interesses, né? Então, entre os motivos que impulsionaram a ocupação da região sudeste foram a decadência da economia do açúcar no nordeste. Depois nós vamos falar da região nordeste e vamos entender que ela foi a primeira região a se desenvolver economicamente no Brasil. porque quando a gente falou lá no início do primeiro trimestre, alguns de vocês ainda lá na escola, né? O professor falou sobre a formação do Brasil, a primeira região a ser ocupada, as primeiras atividades econômicas foram no litoral do nordeste. Mas houve uma decadência, quer dizer, diminuiu essa questão ali da produção do açúcar, né? Do plantio da cana de açúcar e aí isso impulsou na ocupação do sudeste, né? A descoberta de ouro e pedras preciosas na região ali de Minas Gerais, no século XVII. Então, a gente vai ter as pessoas se deslocando de outras partes para ocupar aquela região de Minas Gerais ali. E outra questão importante, a mudança do centro político e econômico de Salvador, que é lá no nordeste, para o Rio de Janeiro, a mudança da capital do Brasil. Sai do nordeste e vem para o sudeste, ali para o Rio de Janeiro. Então, esses são os motivos que levaram a se intensificar a ocupação das áreas, hoje chamadas de região sudeste. Bem importante a gente ter isso refletido ali, né? E as atividades, então, econômicas que começam a ser desenvolvidas ali na região sudeste foram criação de animais, também o cultivo da cana de açúcar, a agricultura de subsistência e a produção. Então, cultiva lá, planta a cana e depois produz o açúcar. Foram as primeiras ali atividades, o início das atividades econômicas da região sudeste, tá? Bem interessante a gente pensar a respeito. Primeira perguntinha ali do dia, para vocês refletirem um pouquinho nessa parte inicial e super fácil, né? Escreva qual o primeiro núcleo urbano do sudeste e a sua localização geográfica. Responda, a gente já volta para corrigir. Responda, a gente já volta para corrigir. 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 A gente 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 volta para corrigir. Todos os santos em 1546, que deu origem ao município de Santos, que hoje é um importante município ali do estado de São Paulo, certo? Então, também ali, a origem dele, né? Vila Nova do Espírito Santo, em 1551, que depois vai dar origem ao município de Vitória, no Espírito Santo também. São Sebastião, fundado em 1565, que vai dar origem ao município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, vejam quantos núcleos importantes, ainda ali nos anos de 1500, né? Essa ideia de que os portugueses estavam ocupando, e principalmente as áreas litorâneas, né? Para marcar sua presença, sua referência, enquanto colonizador, né? De quem tomou posse daquelas terras. Então, por isso, a importância da gente rever aqui o que aconteceu na região sudeste. Mas, eles não pararam no litoral. Eles sobem a serra, né? Conseguem ultrapassar ali os limites da Serra do Mar. E aí, os padres jesuítas, né? Entre eles ali, Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, importantes ali, sobem com grupos, a serra conseguem romper, e erguem um barracão para a catequização dos indígenas. Então, qual era a função dos jesuítas que a gente falou? Catequizar os índios. Ensinar uma religião, a religião dos colonizadores. Isso significa catequizar. Ensinar uma religião, né? Seja qual for. No caso dos jesuítas, eles ensinavam a religião dos portugueses, justamente para facilitar a dominação. Quer dizer que os indígenas não tinham religião? Não, eles tinham, mas era diferente. A forma de dominar era também através da catequização. E aí, eles erguem, então, ali um barracão, que depois vai se tornar o Colégio de São Paulo, né? Origem da cidade de São Paulo. E avançar a ocupação para o interior. Então, a primeira parte da ocupação do Sudeste foi no litoral. Depois, eles sobem a serra. E aí, a partir disso aqui, eles começam a ocupar também mais o interior, porções do interior, dando origem ali à cidade mais importante do Brasil hoje, que é São Paulo. Economicamente falando, financeira, um centro financeiro. Ela é uma das mais importantes, ela é a mais importante do Brasil e uma das mais importantes do mundo aí, nesse sentido, né? Aí, a imagem ali do Colégio de São Paulo, que é essa referência com o processo de ocupação. Então, nós vamos ter ali, né? Uma parte histórica bem importante, fazendo essa referência com esse início ali da ocupação do que dá origem à cidade de São Paulo. Ainda, outra característica importante. Nós também já falamos sobre ela, mas agora vamos entender no Sudeste como isso aconteceu. A importância das bandeiras para a ocupação do interior. Vocês estudam detalhadamente em história, mas a gente também fala em geografia. Por quê? Porque como que o espaço geográfico foi ocupado? Então, quem contribuiu para isso? Vamos falar ali das chamadas entradas e bandeiras, né? Que eram grupos que faziam expedições em direção ao interior para capturar indígenas, ou para escravizá-los, ou os que não aceitassem eram mortos, enfim. Então, tinha toda uma situação ali. E elas foram importantes também para a ocupação do interior do Sudeste. A Vila de São Paulo, que a gente falou lá do início da construção do barracão, do colégio, né? Ela era isolada no início, né? Ela não era desenvolvida. O litoral era muito mais, porque tinha sido ocupado primeiro, né? Mas ela torna-se um centro, lugar de onde os bandeirantes ali, né? As bandeiras saíam com as expedições em direção ao interior. Então, ela passa a ser ali um ponto importante de saída das bandeiras em direção ao interior. E qual era o objetivo? O que eles queriam, né? Aprisionar indígenas e vendê-los como escravos, principalmente ali nas áreas onde a economia já era mais desenvolvida, cultivo da cana-de-açúcar. Descobrir ouro e pedras preciosas, que também era outra atividade ali das bandeiras, principalmente na região de Minas Gerais. E marca o início da povoação mais do interior do Sudeste. Então, bem importante a gente saber essa característica ali. E eu trouxe um mapa para a gente entender. Então, eu vou ter ali, ó, São Paulo, né? Essa característica de referência. E aí, as expedições saíam para as mais diferentes direções ali para a captura de indígenas, né? Em direção à porção mais ao sul ali, até lá a região norte, bem aqui para o interior ali, na parte central do Brasil. Então, vejam o quanto elas foram importantes, porque toda a região sudeste ali é afetada por essas expedições de ocupação, né? E aí, nós vamos ter ali a descoberta do ouro na região de Minas Gerais. Isso foi muito importante. Porque, a partir disso, muitas pessoas são atraídas para essa região, principalmente do nordeste, em direção ao sudeste. E aí, lembram lá dos fluxos migratórios que a gente viu? As pessoas se deslocando de outras partes do Brasil em direção ao sudeste, que começam a se tornar uma região ali bastante desenvolvida economicamente, importante para que as pessoas tivessem emprego, renda, era atrás disso que as pessoas iam nos processos de migração. Então, ele vai acontecer aqui com a descoberta do ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, né? E aí, vai se tornar uma área importante economicamente ali. A atividade mineradora dá origem a várias vilas, que depois vão se tornar cidades, e que existem até hoje com essa referência ali da exploração dos recursos minerais desta área, né? E a atividade mineradora tem uma decadência ali, né? No século XVIII, as famílias vão migrar para outras partes da região sudeste, para desenvolver a agricultura, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, no momento, a mineração é o auge, de repente, ela entra em decadência, e aí as famílias migram para outras áreas. É assim que funciona. Trouxe uma imagem ali da estrada real, e a gente vai entender um pouquinho da importância dela nesse período ali da mineração, né? Aqui é o mapa que mostra o traçado dela, e daí eu já vou explicar o que são essas três cores diferentes ali. Então, ela foi construída por escravos ali entre o século XVII e XIX, né? A partir de trilhas que eram dos povos indígenas, né? E ela era o chamado caminho do ouro ali em Paraty. Então, primeiro o caminho foi aqui, de Paraty até Ouro Preto, para a exploração das minas, né? Das pedras preciosas ali. Depois, de Ouro Preto até Diamantina, que aí continua a exploração ali de recursos minerais. Com esses caminhos abertos aqui, o que vai acontecendo? Vão surgindo núcleos ali, né? E que depois vão se transformar em cidades, importantes cidades. E depois é feito um caminho novo, deixando Paraty ali um pouco de lado e saindo do Rio de Janeiro até Diamantina. Qual a importância aqui saindo do litoral? Então, explora-se o recurso mineral ali e transporta ele até os portos, as regiões litorâneas, para mandar para outras partes do mundo. Certo? Bem importante ali essa questão. Atividadezinha, então, ali sobre a estrada real. Vocês vão explicar a importância da estrada real no século XVII ali e que fator geográfico a gente pode considerar ali que ocorre a partir da construção e uso da estrada? Responda e a gente já volta para corrigir. Música 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 Voltamos, então, ali com a correção. Vocês deveriam fazer uma análise, lembrado que nós falamos sobre a abertura do caminho ali, da chamada estrada real. E aí vocês tinham que explicar a importância econômica da estrada real. Eu nem coloquei uma resposta específica, porque aí vocês escrevem no caderno com as palavras de vocês. Nós vamos entender junto como que nós podemos dizer dessa importância econômica. Se a gente falou que a mineração era a principal atividade econômica e você tem uma estrada que é aberta desde os portos ali até as áreas onde eu tenho esses minerais disponíveis, é aí que está a importância dela. Ela vai ligar as áreas de exploração dos recursos minerais até os portos para ser vendido, mandado para outras partes do mundo. Daí a importância da abertura da estrada ali, a importância econômica da chamada estrada real. E o fator geográfico que ocorre com a construção e uso da estrada? Então, eu tenho a abertura do caminho, eu tenho a exploração do recurso. O que é importante nesse sentido aqui para a geografia? A forma como o espaço geográfico é ocupado. E, nesse sentido, a gente tem que pensar no surgimento dos núcleos urbanos, no surgimento das cidades. Então, eu tenho o surgimento ali de vários núcleos urbanos a partir da abertura da estrada e do uso dessa estrada ao longo do tempo, no período ali da mineração, certo? Então, resposta ali bem interessante. Além da mineração, nós tivemos outros fatores. Lembra que a gente falou lá que, primeiro a mineração, depois ela entra em decadência e as famílias migram para São Paulo e Rio de Janeiro, saindo ali de Minas Gerais, para desenvolver a agricultura. Então, nós vamos ter outro fator importante, que é o cultivo do café. Ele é uma referência econômica não só para o Sudeste, mas para o Brasil também. O cultivo e o comércio do café, ele foi muito importante durante um período aí no território brasileiro, para a economia do Brasil. E o Sudeste foi a região de referência. Inclusive, o desenvolvimento econômico do Sudeste, hoje ainda deve-se a essa questão histórica, do cultivo do café, que começa a surgir lá com a decadência da mineração, a gente vai ter o início da produção das plantações de café no Sudeste, né? Principalmente, ela começa ali no Rio de Janeiro, no final do século XVIII, e depois ela se expande para São Paulo. Então, a gente tem o início do cultivo do café lá no Rio de Janeiro, e depois a expansão para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí para regiões, estados vizinhos ali da região Sudeste, como é o caso do Paraná. Nós temos ali na porção norte do nosso estado, áreas que eram imensas de cultivo de café, que também tem essa referência econômica ali, deve-se a essa influência ali do cultivo do café na região Sudeste, né? E aí o que era próximo ali também acabou sendo beneficiado, ou afetado, vamos dizer assim, chegando inclusive até lá ao sul do Mato Grosso do Sul, o cultivo das lavouras de café. Então, vejo o quanto isso se expande. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico da região Sudeste. O café foi extremamente importante, tanto que ele era chamado de ouro verde, né? Com a cafeicultura, muda o quê? A organização do espaço geográfico. Tem uma alteração bem significativa ali na forma de ocupação do espaço geográfico, de desenvolvimento das atividades nesses espaços ali da região Sudeste. O que nós vamos ter? Intenso crescimento das cidades. Então, uma característica importante ali. Construção de ferrovias na região Sudeste. Aumento populacional e as migrações internas, e também de estrangeiros, principalmente italianos ali, que passam a participar da economia da região Sudeste. Então, olha quantos fatores. Também aumento do número de casas comerciais e financeiras. Se eu tinha algo que era importante economicamente, que era o que movimentava a economia, toda uma estrutura da região Sudeste foi construída para manter essa característica ali da importância do café, da produção do café. Então, eu tinha lá as estradas de ferro que foram construídas para ligar as áreas das fazendas de produção de café até os portos, para que eles pudessem transportar esses produtos lá e depois mandar para outras partes do mundo. Então, muito importante essa questão aqui para a ocupação da região Sudeste. Certo? O chamado ouro verde enriquecia os barões do café. Então, foi um período em que esses donos ali, das lavouras, enfim, da produção do café, acumularam muitos recursos, muito dinheiro, né? Neste período ali. E foi ela que deu impulso à industrialização. Por isso que a região Sudeste também é responsável ali pelo início da industrialização. Quem tinha o dinheiro? Os barões do café. E aí eles investiram esse dinheiro em quê? Nas primeiras fábricas do país. Em que região? Na região Sudeste. Por isso que a industrialização inicia lá, né? Com os lucros que eles obtiveram ali da cafeicultura, né? As ferrovias também, que foram construídas para transportar ali o café, depois elas são utilizadas para o desenvolvimento industrial também. Então, vejam o quanto é bacana a gente entender esse processo ali, como se deu a ocupação do espaço geográfico. E aí eu trouxe um mapa para mostrar para vocês essa ideia da difusão ali, de como se espalhou o cultivo do café pelo Sudeste e se estendendo para outras regiões, inclusive ali. Então, nós vamos ter aqui a região Sudeste, ele começa no Rio de Janeiro, depois vai lá para São Paulo, interior de São Paulo, até Mato Grosso do Sul, parte mais central ali do Brasil, e até para estados vizinhos, como é o caso do Paraná. Então, a ideia do mapa ali, para a gente entender como que aconteceu esse espalhamento ali da produção de café na ocupação do espaço geográfico. E aí vocês vão responder lá, observando esse mapa que a gente falou sobre ele. É possível dizer que a cafeicultura contribuiu para a ocupação do Sudeste. Qual a direção dessa ocupação? Para onde ela vai? Então, responda, a gente já volta para corrigir. Mato Grosso do Sul. 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 Voltamos, então, ali com a análise do mapa que vocês tinham que fazer. Então, vamos lá. Se eu observar no mapa aqui, é possível dizer que a cafeicultura contribuiu para a ocupação do Sudeste. Isso é uma afirmação. Isso aconteceu. Mas qual a direção? De onde para onde? Onde ela começa e para onde ela vai? Então, o que nós vamos ter do litoral para o litoral para o interior e vai em direção ao interior. ali vão se espalhando as lavouros, ali vão se espalhando as lavouras de café e ocupando todas essas áreas, inclusive para regiões vizinhas, como a gente tinha falado lá. Para o sul, ali, entendendo que é o norte do nosso estado, do Paraná, e até para o Mato Grosso do Sul. Então, são as referências ali que a gente tem que entender, certo? E aí, para completar essa ideia de ocupação e quem contribui para esses fatores, nós vamos falar da imigração. Então, o que nós tivemos ali? Depois que é abolida a escravidão, a necessidade de mão de obra, porque os escravos trabalhavam. Então, quem ia ocupar essas áreas de trabalho? Quem ia desenvolver essas atividades? Eles precisavam de alguém. E aí, nós vamos ter ali a entrada de pessoas vindas de outras partes do mundo e até de outras regiões do Brasil, né? Então, de outras partes, nós vamos ter os espanhóis, portugueses, japoneses, entre outros ali que a gente já tinha falado a respeito dessa chegada de grupos para trabalhar no território brasileiro, né? Eles se estabelecem, principalmente ali no território paulista, e vêm para trabalhar como assalariados. Mas onde eles vão trabalhar? Nas lavouras de café, boa parte desse dinheiro ali, da produção de café, vai dar início à indústria e urbanização do Sudeste. E é no Sudeste que começa o processo de industrialização e urbanização que nós vamos falar depois lá na frente, sobre esses dois. Mas já vão entendendo onde começou a indústria no Brasil? Na região Sudeste. Onde se urbanizou primeiro, surgiram as grandes cidades? Na região Sudeste, certo? E os imigrantes têm ali uma contribuição em relação a isso. Uma imagem ali para a gente refletir sobre essas mudanças, né? Do estado de São Paulo, né? Santos, Jundiaí, Itu, são as cidades, as vilas ali que passam a conviver com as fábricas, onde são instaladas as primeiras fábricas. Ou seja, muda a forma de ocupação do espaço geográfico. É isso que nós temos que entender. Então, essa aqui é a Avenida Paulista. Vocês podem pesquisar lá. Como é que está a Avenida Paulista hoje? Olha a diferença em relação ao que ela era lá nos anos de 1902, né? E aqui também é uma imagem ali das fábricas que se instalaram, principalmente no estado de São Paulo. Tá? Migrações internas, então. Que fluxos que nós tivemos ali? Então, vamos ter do Nordeste, a flecha já mostra para nós, olha a quantidade de migrações em direção, principalmente ao estado de São Paulo. Ele é, por causa desse processo de desenvolver atividades econômicas que geravam muito emprego e renda, e depois a chegada da indústria, a gente vai ter uma atração populacional nessas áreas. Ou seja, muita gente querendo ir para esses espaços em busca das melhores condições de vida, de renda e tudo mais. Aí nós vamos ter aqui também, continuando ali na década de 90, né? Nos anos de 1990, do Nordeste para o Sudeste, para São Paulo. Essa migração do Nordeste para o Sudeste, a gente pode dizer que ela é contínua. Teve períodos com maior intensidade, menor intensidade, mas ela sempre acontece. Sempre vamos ter. E aqui também o outro mapa vai mostrar para nós justamente essa ideia ali das migrações, principalmente do Nordeste para o estado de São Paulo, na região Sudeste. E a distribuição da população, quando eu penso então em todas essas características de ocupação, como é que ela fica no Sudeste? Nós vamos ter ali uma grande concentração de população nesta região devido ao tipo de atividade econômica. Então está lá, 42% da população está na região Sudeste. Ela não é uma região grande em termos de área, né? A região Norte, por exemplo, é bem maior. Mas em termos de quantidade de população, ela apresenta ali a maior concentração. E aí as densidades demográficas são elevadas nos estados da região Sudeste. Ok? A atividadezinha ali para a gente pensar um pouquinho, então, nessa parte de ocupação, como se deu todo esse processo, entre os motivos que impulsionaram a ocupação da região Sudeste, quais ou qual resposta é adequada ali para o que está sendo perguntado? Respondo e já voltamos com a correção. 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 Amém. Amém. Voltamos então ali com a atividade que ficou para vocês pensarem um pouquinho sobre os motivos que impulsionaram a ocupação do Sudeste. Então, o que nós vamos ter lá? Alternativa A e B estão corretas. O que diz a alternativa A? A decadência da economia do açúcar no Nordeste. Então, diminui a produção do açúcar, a decadência dessa atividade econômica em outra região brasileira vai fazer com que as pessoas se desloquem para a região Sudeste. E também a letra B, a descoberta de ouro e pedras preciosas na região do atual estado de Minas Gerais no século XVII. Então, são dois importantes fatores que dão início à ocupação do Sudeste, que vão impulsionar, que vão levar pessoas para aquelas áreas ali. E aí começa todo o desenvolvimento econômico e as atividades econômicas que nós falamos ao longo da aula. Certo? Outra atividadezinha ali para finalizar. Vocês estão vendo as imagens ali, numeradas em 1, 2 e 3. Vão identificar ali cada uma delas que fazem parte da história da ocupação. A que se refere a imagem 1? E a 2? E a 3? Então, o que nós vimos na nossa aula? Respondam lá e já voltamos para corrigir. Música 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 Retornamos aqui então com atividadezinha que vocês tinham que pensar um pouquinho e responder o que significa cada uma das imagens nessa referência. de ocupação do espaço geográfico do espaço geográfico do Sudeste, né? Então nós vamos ter ali a imagem 1, refere-se ao Colégio São Paulo, erguido pelos jesuítas e que aí vai dar origem à cidade de São Paulo depois. A 2 ali, Avenida Paulista, naquela referência lá já com o processo de início da industrialização e modificações ali, principalmente em São Paulo. E o 3 ali, a Estrada Real, que no período da mineração foi importante, tanto para a exploração dos recursos, quanto para o surgimento de cidades ali da região Sudeste. Certo? Então assim, muito interessante o tema da aula de hoje. Espero ter contribuído com vocês, que tenham entendido um pouquinho mais ali da ocupação da região Sudeste. Na aula que vem a gente volta com mais assuntos. Um abraço e até lá.